O que te deixa nervoso com a pessoa que você ama? Você que está aí do outro lado, tem um namorado, uma namorada, ou então é casado, o que te deixa aí fora do sério? Tem muita gente que acha que as brigas de casais são motivadas principalmente por quê? Pela falta de dinheiro, pela vida sexual que não anda muito boa, ou então aí pela rotina. Mas tem uma pesquisa feita por um instituto especializado em relacionamentos que revela algo diferente. Sete em cada dez casais brigam com frequência por um motivo surpreendente, eu te mostro qual é ele na reportagem. Vocês brigam muito? Sim, mais ou menos. Não muito. Não muito. Quando deixa alguma coisa bagunçada em casa, a desorganização da casa, dos objetos, gera um pouco de estresse ali. Sim, muito. Ele é desorganizado? Ele e as crianças, eu sou muito... chartinha, não gosto nada do outro lugar, qualquer coisinha já é estresse. É marido, duas filhas, um cachorro, aí de vez em quando tem uma baguncinha, a gente tem que dar uns gritinhos para pôr a casa em ordem. Bate o estresse um pouco. Ah, bate. Bate um pouco de estresse. É, se você achava que os ciúmes ou a falta de dinheiro seriam os principais motivos das brigas entre casais, está enganado. Uma pesquisa feita pelo Instituto Casal, especializado em estudos sobre relacionamentos, mostra que a falta de organização dentro de casa é a campeã, com 51%. Em seguida, aparece a falta de diálogo, com 48%, e o uso excessivo do celular, com 47%. Nos dois últimos lugares, vem o excesso de críticas e a divisão injusta das tarefas domésticas. Eu achei bastante interessante essa pesquisa, porque ela destrói muitos mitos que a gente tinha, que o grande vilão geralmente era problemas sexuais ou problemas financeiros, né? Para psicólogas, mudanças na sociedade criaram novos modelos de relacionamento e novas causas para conflito. Então, a gente nota a partir disso que a gente tem uma mudança radical na sociedade como um todo. Então, tanto homens quanto mulheres hoje, eles participam numa relação com tarefas, com responsabilidades muito parecidas. Então, tanto um quanto o outro são responsáveis pela organização. Dos casais ouvidos pela pesquisa, 70% têm conflitos, e 85% deles nunca procuraram ajuda profissional. Então, a terapia de casal, como qualquer outra psicoterapia, ela propõe um voltar-se para si mesmo, para enxergar quais são efetivamente as minhas dificuldades, as minhas limitações, e como eu posso reorganizar a minha vida, de forma que eu potencialize o que eu tenho de bom e diminua os meus defeitos, as minhas dificuldades. A Melanie e o Renan são um exemplo de casal que evita ao máximo brigar. Eles estão juntos há 12 anos e são casados há apenas 5 meses. O que poderia virar uma discussão, acaba se transformando em companheirismo e respeito. A gente tem que respeitar o tempo do outro, o limite do outro, e muita comunicação. Se ele sabe de algo que eu não gosto, ou vice-versa, a gente tenta sentar e apaziguar com uma conversa saudável. É isso mesmo, Renan? É isso mesmo. A gente sempre está conversando, que um atravessa. A gente sente que não é aquilo, a gente conversa. A gente sempre está conversando. O relacionamento, ele tem que ter parceria.